Agora a gente fala de crueldade contra um cachorro, um pitbull morreu envenenado. Gente, vamos dar uma olhada aqui, ó, nas imagens do animal, que ele já estava bem, uma situação bem crítica, né, Gê? Aí já estava sendo medicado nessa hora, uma situação absurda, gente. E a forma com que os donos descobriram esse envenenamento é pior ainda. Vamos chamar o Luciano Rosetti ao vivo, que vai trazer os detalhes pra gente. Gente, Luciano, esse veneno foi jogado no quintal da casa dos tutores em pedaços de carne? Foi isso mesmo? Inclusive, a gente tem essas imagens, né? Pois é, meu amigo, essa é a suspeita principal desse caso, né? Esse caso ocorreu em João Neiva no final de semana passado e chamou muita atenção por esse fato aí, suspeita de envenenamento, né? O pitbull foi a vítima, o cunque, o nome do pitbull, acabou sendo a vítima. Mas o que aconteceu lá? A Nárgila, Nárgila Gama, a tutora do animal, ela chegou em casa e viu que o cachorro estava, assim, passando mal, passando muito mal. Me desculpa, a gente está na hora do almoço, né? Mas só pra descrever pra você o quanto que esse cachorro sofreu, ele estava vomitando, vomitando sangue, né? Desculpa de novo, porque é uma coisa muito grave, né? Que aconteceu só pra mostrar pra você, amigo e amiga do TN, a gravidade da situação. Aí a Nárgila ficou desesperada e ela viu que próximo ali ao cachorro havia vários pedaços de carne e também bolinhas contendo, talvez, soda cáustica. Uma substância semelhante, pelo menos, a soda cáustica dentro de bolinhas, bolinhas de borracha. A Nárgila ficou desesperada. Você que tem seu cachorro, seu pet, seu gato aí, você também ficaria. Ela ficou desesperada, foi correndo pro médico veterinário. O CUNC ficou 48 horas internado na clínica veterinária, mas ele acabou não resistindo depois desses dois dias de internação, acabou morrendo por suspeita de envenenamento. Aí é que entra agora, pessoal, a CPI contra os maus-tratos a animais da Assembleia Legislativa, né? A CPI dos maus-tratos a animais da Assembleia Legislativa já está debruçada em cima desse caso. O pessoal já está investigando e cobrando providências. A gente tem um vídeo aí da Nárgila, junto também com a deputada Janete de Sá, que é presidente da CPI. Elas gravaram um vídeo pra explicar a situação pra gente. Vamos dar uma olhada aí, por favor. O canque, um cachorro que foi envenenado com soda cáustica e morto no município de João Liva. Eu tô com a Nárgila, que é a tutora do animal, que vai explicar pra nós melhor esse caso. É grave de um ato cruel, covarde, de uma pessoa que ainda insiste em não conviver com os animais e comete um ato atroz como esse. Bom, gente, tinha oito anos que a gente tinha o cão, que era um cachorro que era a companhia dos meus filhos. Cachorro muito amoroso. Convivia com a nossa gatinha, a Mora. Infelizmente, uma pessoa achou que ele não tinha o direito de brincar e latir no meu quintal. Ele se encontrava no meu quintal quando tudo aconteceu. O veneno, ele corroeu o estômago dele. Foi, assim, 48 horas pra ele vir a óbito de muito sofrimento. E aí, agora, a gente tá buscando por justiça. Queria agradecer muito à deputada por abraçar essa causa. Ela está aqui porque a internet chamou a atenção dela, porque a gente acredita muito no trabalho dela. Então, fica aqui a minha gratidão. Eu peço a vocês que abominem esse caso. Vamos insistir para que essa pessoa, cor bar de cruel, pegue a pena máxima de cinco anos de prisão. Pois é, tá aí, né, a investigação da CPI de maus tratos contra animais da Assembleia Legislativa. Agora, uma coisa chama a atenção também, gente. A Nárgila, ela foi até uma delegacia hoje pela manhã e já registrou um boletim de ocorrência. Ela também, gente, fez imagens dias antes de gatos mortos no meio da rua, no mesmo local, na mesma região, por suspeita de envenenamento também da mesma forma, né? Carnes com suspeita de envenenamento. Ela gravou um vídeo e mandou pra gente também. Vamos ver. Gente, olha isso aqui. Vontade de chorar. O gato agonizando, morrendo. Meu Deus, gente. As pessoas realmente... A humanidade já perdida mesmo. Olha isso. O sofrimento que o bicho tá passando. Não, é simplesmente revoltante, né? Agora o que a gente espera é que esse caso seja investigado. Esse caso, não. Esses casos de suspeita de envenenamento sejam investigados. A gente vai continuar acompanhando e aguardando pelas providências. Bruna e Jorge. Ai, que tristeza. Porque não é a primeira vez, né? A gente vê essas imagens desse gato. Realmente são imagens que chocam, mas é realmente pra chocar mesmo, né? Pra chocar porque tem que prender quem tá fazendo isso. Já foi mais provado que isso é veneno que tá jogando ali no meio da carne. Que tá matando todos os animais da rua. Obrigado, Luciano. Daqui a pouquinho você tá de volta com esse caso.